bom dia pessoal turma eu tô com um boot que você está lá no telegram que você pode minerar a pep certo vou passar o link para vocês eu ainda não saquei porque precisa de pelo menos um milhão mas ela até que recompensa bem a sua mineração mas quem quiser vou passar o link para vocês ela vai abrir assim esse botizinho aqui tá vendo pep minerboot você clica após você instalar o link né você clica você vem aqui ó instalar start né ele vai abrir esse botizinho aqui certo então aqui ele vai ficar minerando aqui tem seis minutos que falta para poder terminar de minerar essas aqui até agora tô minerando esse valor aqui de pep e aqui em cima ele é a quantidade total que eu tenho até agora então ela tem que bater pelo menos um milhão para você poder sacar certo então cada vez que aqui ó 0 a 6 minutos aí você vai fazer o saque para sua carteirinha aqui certo aí você clica aqui de novo a cada quatro horas ela vai minerando e vai jogando para cá tá bom então quando fizer um milhão de pep é que a gente pode sacar para nossa carteira e eu ainda não saquei eu tô começando agora então quem quiser fazer parte aí tá fazer o teste não paga nada é só instalar aí no seu telegram E aí